Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre o mundo automóvel. Hoje tenho comigo o João Filipe, que é um fotógrafo profissional português de esportes motorizados. Já esteve presente em grandes prémios de Fórmula 1, no Dakar, nas 24 horas de Lomã, entre outras competições por esse mundo fora. Mas o mais incrível disto tudo é que o João já tem esta experiência toda, mas tem apenas 21 anos. É assim, não é João? É isso. Olá a todos, muito boa tarde. Tudo bem? Está tudo? Consigo também? Sim, também. Podes me tratar por tu. Até agradeço. Isto começou tudo apenas em 2016, não é? Ou seja, é muito recente. Também com a tua idade não pode ser assim tão antigo. É isso, é isso. Sim, por volta de 2016, acho que eu, se não estou em erro, foi a primeira vez que fiz uma prova internacional. Mesmo assim, após 21 anos, já vou com alguns anos neste trabalho. Já fiz 3, 24 horas de Lomã e 4 de Nürburgring. Portanto, já começo a ter algum conteúdo há alguns anos neste meio, apesar da minha idade. E é isso. O que é que surgiu primeiro aqui? Foi a paixão pelos carros ou a paixão pela fotografia? O que é que foi primeiro? Foi mesmo pelos carros. Porque o meu pai era mecânico de corridas automóveis há muitos anos atrás. Antes de eu... Na altura em que eu nasci, vá, digamos. E eu fui levado para o Paddock muito cedo. Sempre gostei de carros. O meu pai gosta de carros. O meu irmão gosta de carros. O nosso negócio é os carros, porque o meu pai já era uma oficina. Portanto, sempre tive ligado aos carros desde pequenininho. E sempre gostei de corridas. Portanto, a fotografia foi a forma que eu descobri de estar mais ligado a este mundo, ao mundo automóvel. A estar presente em várias corridas, em grandes prémios, grandes provas a nível mundial. E pronto. E consigo juntar o hotel ao agradável. E antes de entrarmos aqui na conversa pela fotografia e pelo que fazes nessas competições, queria só aqui duas perguntas que fazem quase o teu perfil ou o teu bilhete de identidade. Que é... Primeiro, em que carro aprendeste a conduzir? Em que? Em que carro aprendeste a conduzir? Ui, o carro do escala de condução acho que foi um C3, se não me erra. Se não te enganar. Ok. Mas aprendeste a conduzir antes em algum descampado ou assim, no carro do teu pai, alguma coisa, não? Sinceramente, não. Eu acho que conduzia que uma vez o carro do meu pai no bairro, mas eu só comecei nas aulas de condução. Certo. E qual é que foi o teu primeiro carro? Se é ainda o atual, não sei. Mas qual é que foi o teu primeiro carro? Aquilo que consideras o teu carro, não é? Ainda é atual. Neste momento, por acaso, até está à venda que eu estive a restaurar. É um Citroën Ice e GTI. Pronto. Acho que faz sentido para uma família de carros, como está com carros... Sim, um GTI, não é? Um GTI, sim. Sim. Olha, João, quando vais para uma competição fotografar, tu levas um guião ou as fotos surgem por instinto? Como é que a coisa funciona, o processo? Normalmente, somos vários fotógrafos, depende um bocado do trabalho que estou a fazer. Às vezes estou sozinho, mas no caso do Mundial de Assistência e de Fórmula 1, não são agências. Somos, às vezes, cinco pessoas, outras vezes somos três, dois, depende. Por isso, nós já temos um... Nós sabemos mais ou menos que fotos é que os sítios que dá para fotografar e que se faz boas fotografias. Dividimos, cada um faz uma coisa e pronto, e é isso. Tentamos sempre fazer alguma coisa nova, como é óbvio, para não ser sempre repetido. Mas, hoje em dia, são muitas provas em cada pista, já é um bocado complicado, às vezes, procurar ângulos novos. Mas, sim, já está tudo muito estipulado, já sabemos, as dúvidas, etc. Sim, sim. Eu vou-te mostrar agora algumas fotos que tu tiraste e a desafiar a comentá-las e a explicares o que é que o momento era aquele, etc. Ok, vamos a isso. Então, aqui temos uma que eu acredito que seja do VTL, não sei, confirma-me. É, a do VTL. Se não estou em a rede de Soshi, do ano passado, antes de uma qualificação, não, antes de um free practice, provavelmente. E esta aqui, que eu pessoalmente gosto muito. É, também é a Soshi. É no final da reta da meta de Soshi. Eu gosto bastante da fotografia pelas cores que tem, porque a razão disso é que existe um parque temático, por detrás da reta principal do autódromo de Soshi, e tem lá as montanhas russas, que umas são laranjas, outras são roxas, dá para ver ali um bocado roxo. Então, dá um bocado cor à fotografia. E ainda, voltando a esta primeira, tu aqui estavas muito perto do piloto, certo? Do VTL, estavas... não. Não, não muito. É proibido entrar nas garagens de Fórmula 1. Ah, ok. Isto é uma lente em que fizesse um foco muito grande. É uma lente bastante grande que eu tenho, é uma 400 milímetros. É de feita a entrada da garagem, por isso estou à porta da garagem, mas tem de ser com uma 400 milímetros. Boa. Ou seja, uma lente grande. Esta é uma foto engraçada. Esta aqui eu gosto muito, sim. Aqui o pormenor da chuva dá-lhe outra graça, não é? Nós, isso foi este ano, este ano não, foi em dezembro do ano passado, foi no Bahrein. No Bahrein é raro chover, normalmente temos sunsets brilhantes, mas este ano não houve sunsets, e no TSD, que foi no domingo, chegou mesmo a chover torrencialmente. Dá para compreender, foi um dia o vivo autêntico, que ninguém estava à espera, não é habitual. Aqui esta, que dá a impressão que estás dentro do habitáculo, mas se calhar também é apenas uma ilusão. É, é ilusão. Nós temos uns filtros para tirar os reflexos, chamam-se filtros polarizadores, normalmente, e dá esta cor às fotografias e tira os reflexos, ou seja, conseguimos fotografar como se tivesse lá dentro, dá às vezes essa sensação. Esta fotografia, em específico, se não estou em erro, é de Xangai, deste ano, este ano, ou ano passado, também. Jean-Carlo Fisichel, é espelho de Fórmula 1. E agora, acabamos aqui com uma fotografia nacional, ou seja, nos Açores, num rally, onde aqui a paisagem ajuda muito o teu trabalho, não acredito. Correto. Foi a primeira vez que não estou em erro, fiz rally profissional para a World, o André Lavadim, também português. É uma fotografia complicada, que isso é na logo das sete cidades, normalmente está sempre bem descoberto e foi o único carro que eu apanhei, assim, com a logo mais descoberta. Portanto, não era bem o que eu queria, mas foi o possível naquele dia. Não, mas a foto ficou muito boa. Ia-te perguntar, o ambiente entre fotógrafos é bom, ou seja, existem provavelmente spots que são aqueles que todos querem. Existe uma competição amigável ou a coisa às vezes torna-se agressiva? Eu tenho muitos amigos fotógrafos, estudamos todos muito bem, só precisamos ajudar-nos uns aos outros, falta algum cabo, alguma coisa assim para alguém a ajudar. Digamos que na Fórmula 1, se calhar, eu noto às vezes que há um bocado de concorrência e rivalidade, mas é normal, porque é a Fórmula 1, é o grande circo, digamos, existe concorrência entre agências. Mas, acima de tudo, só preciso, jantamos todos à noite juntos à mesa, apesar da concorrência. Mas, nas outras competições onde não existe tanto este circo como a Fórmula 1 de assistência, etc., eu noto ainda mais amizade entre todos e, no geral, dá-se tudo muito bem. Se eu precisar alguma coisa, estamos capazes de dar-nos uns aos outros, porque, na verdade, quanto mais nos ajudarmos, melhor é para todos nós e é fácil isso. Não tenho sequer pessoas que não gostam lá ou que me dê mal. Ouvi dizer que, às vezes, e principalmente na Fórmula 1, que os fotógrafos precisam de usar tampões nos ouvidos para controlar um bocado o brilho dos motores. Isto é verdade ou é apenas um mito? Bem, na Fórmula 1 já nem diria tanto, porque hoje em dia, com os motores híbridos e tudo, continuam a ser barulhantes, como é óbvio, apesar de que as pessoas criticam muito o som, continuam a ser barulhantes, mas eu especificamente não uso, passo mal em não usar. E pior, além da Fórmula 1, é no Mundial de resistência, onde, para quem acompanha as corridas, ultimamente os Porsche, os RSR, têm um som incrível, mas, sinceramente, dói quando eles, por exemplo, saem do pitlane, que sente-se a vibrar o ouvido e tudo, portanto, e mesmo os LMP2. Por isso, eu até diria que, na resistência, o barulho é mais forte do que nos formam atualmente. E isso é normal, normalmente. Usamos, usamos. Ok, portanto, é verdade, não é mito. E diz-me outra coisa, há algum grande prémio que ainda não tinhas feito, ainda fizeste apenas três, mas, por exemplo, o Mónaco é o teu grande sonho, existe, assim, algum grande prémio que gostasses muito de ir e ainda não tivesses ido? Por onde é que estás a olhar agora? Isto é um bocado complicado. Eu sempre gostei de experimentar a Fórmula 1, mas tenho de desmentir uma parte aqui, que é a minha paixão sempre foi a resistência. Sempre sonhei com o Mónaco, sempre sonhei com provas como 24 horas de Nürburgring, Spa, sempre gostei do ambiente mais relaxado. Claro, como é óbvio, todos gostam de ter a experiência de Fórmula 1 e eu adorei e espero continuar a fazê-la. E, sem dúvida, com o Mónaco, era uma das que eu gostava muito de fotografar. É bastante desafiante, dá para fazer fotografias incríveis. Não é fácil os acessos, mas era um dos que eu gostava muito de fazer. Sinceramente, lembrando-me agora, assim, do calendário de Fórmula 1, talvez seja uma das que eu gostasse mesmo mais, sim. Sim, e falando em ambientes relaxados, se calhar partimos agora um bocadinho para o Dakar, onde já estiveste também em 2018. Esta competição é mais exigente, tem condições diferentes, não? Em termos físicos, logísticos, o que é que nos podes contar da experiência que estiveste no Dakar? Foi única, pode-se dizer, não é? É completamente diferente de tudo a que estou habituado. A logística toda é inacreditável. Nunca vi nada assim, muito sinceramente. É duro, mas é aquelas duas semanas no início do ano, para nós às vezes três, pronto, para tentar organizar-se três, mais ou menos, sim. Prova são duas, mas é isso. Não existe um campeonato em que, por exemplo, eu achava a Fórmula 1 muito mais desgastante se tivesse a fazer uma temporada do que fazer um Dakar. E, olha, a sensação que o público tem é que, porque as imagens são sempre de deserto e areia, etc., é que depois toda a comitiva e toda a caravana dorme em tendas, etc. Isto é assim que funciona? Ou atrasa, existe um mundo normal, onde dormem hotéis? Como é que funciona esta logística para vocês? Não, não, é tudo real. Dormimos em casa, esperamos duas semanas. Só tivemos acesso ao hotel no rest day, porque ficamos um dia na cidade, então lá tivemos acesso a um hotelzinho. Na altura era na Bolívia. E pronto, foi uma noite de hotel, mas o resto foi sem tenda. E os primeiros dias das três semanas, onde é a apresentação dos pilotos, é o check-in, etc., temos também normalmente hotel, temos uma base. Pronto, pelo que me contas, percebo que isto é uma vida interessante, ainda mais para quem gosta de carros. Viagas, tens acesso a locais privilegiados. O que é que nesta profissão não é tão bom? O que é que te chateia e te stressa nesta vida? Já que aparentemente parece tudo um paraíso, não é? É, normalmente as pessoas não veem nunca o lado mau, mas existe um lado para mim muito mau, que é que estamos sempre fora, nunca estamos cá. Eu, apesar de tudo, tento sempre nunca ter muitas corridas, gosto de ter algum tempo cá. Eu conheço pessoas que, se for preciso, todos os fins de semana estão a fotografar. Faz-me um bocado de impressão, porque nem dá para vir a casa. Digamos, se for em sítios longe, se estivermos a viajar para o outro lado do mundo, numa segunda saímos, terça estamos lá, normalmente começamos a trabalhar uma quarta, uma quinta, não compensa vir a casa e fazem-se de sítio para sítio. E às vezes estão três, quatro semanas, cinco semanas fora. E é um bocado, pronto, estamos afastados dos amigos, família, de tudo. Estamos sozinhos. E outra coisa que eu não gosto muito é a parte dos aviões, se stressam muito com isso, infelizmente. Porque, infelizmente, o nosso material é bastante pesado e é uma constante luta. Às vezes, com as companhias aéreas, consegui levar tudo na bagagem de mão. Sinceramente, não gosto nada dessa parte. Sim, ir para o purão, se stressa-te muito, não, imagino. Não pode ir para o purão. Ah, ok, nem deixo. 5 mil euros de material no purão. Com esse tempo, nós temos... Só uma das minhas lentes pesa 5 quilos. Normalmente, é sempre complicado gerir isto com as companhias aéreas. Mas pronto. Nessa viagem, os dias fora. Sim. As corridas são sempre, ou quase sempre, ao fim de semana. O que é que um fotógrafo faz durante a semana? Imagino que tenha que viajar de um sítio para o outro. Mas quando não está em viagem, o que é que um fotógrafo faz durante estes dias? Nós trabalhamos muito nos dias anteriores. Porque sexta, por exemplo, no caso da Fórmula 1 sexta, temos os pre-practice. Mas quinta, vamos ter as inspecções nos carros, etc. Já temos os pilotos no paddock. Por isso, está logo que trabalham na quinta-feira. Normalmente são sempre 4 dias de trabalho. O mesmo para o que vem lá, todo mundo de resistência. E são sempre 4 dias de trabalho, pelo menos aí. Outras experiências que ganham, às vezes, no TCR, faço 3 dias de trabalho. Ou 2, depende. Portanto, viajamos sempre terça ou quarta, dependendo do destino. E quinta, estamos a trabalhar. Percebemos já todos que tens uma grande ligação ao mundo do automóvel. A tua família está ligada também a esse ramo. Achas que é possível ser um fotógrafo de competições motorizadas sem esta paixão? Ou as coisas têm que estar obrigatóriamente ligadas? Tenho que estar ligado. Quer dizer, uma pessoa que eu acho muito de fotografia, talvez conseguisse. Mas é um mundo muito fechado, é um mundo complicado de entrar. E tenho de estar muito certo daquilo que se quer fazer. E tenho de se gostar dos dois, a meu ver. Tenho de ser uma paixão por corridas e por fotografia. Tenho de ser as duas num só. E há alguma dica que possas dar a alguém, se tiver algum miúdo a vermos que tenha este desejo de ingressar por este mundo. Alguma dica que possas dar? Nunca desistam, como eu. Comecem a praticar. Temos autódromos em Portugal. Às vezes vão para pequenas competições. Não sei, tracodeis, qualquer coisa. Treinem. Treinem muito, por exemplo, o penning, que é uma técnica muito utilizada na fotografia. Não deixem de tentar. Façam conhecimentos. Estejam presentes. Estar presente é o principal. Estando presente, conheço pessoas que se vai levar a conhecer outras pessoas. E depois é um feito de escadinha. E com isso a vossa técnica melhora. E pronto, é uma bola de neve. Entretanto. E há alguma memória que queres partilhar connosco de alguma corrida? Alguma coisa que tenha acontecido interessante, engraçada? Alguma coisa que te lembras? Uma boa memória tua? Agora, assim, espontâneo é complicado. Porque cada corrida tem sempre momentos engraçados. Sim. E maus momentos. E boas de recordação. Mas, complicado. Tem uma história engraçada do ano passado, uma que chateou muita gente. No bom sentido. Sim. Quanto tempo? Em que o meu colega tinha saído para fazer o Nascer do Sol por volta das 5 da manhã. É assim que o meu tinha saído para fazer o Nascer do Sol. E eu disse que estava muito cansado. Ia dormir pelo menos uma hora, duas. E ele saiu todo contente. Eu tinha desistido de fazer o Nascer do Sol porque estava baixando no voado. Pensei que não fosse haver nada. E, entretanto, aparecia lá. Eram sete e tal da manhã. Portanto, já tinha dormido há algum tempo. E estava lá ele e mais fotógrafos. Estavam todos os fotógrafos à espera do Nascer do Sol. E o Sol nasceu naquele preciso momento em que eu cheguei lá. Portanto, estavam todos... Ninguém dormiu. Eu tinha dormido duas horinhas. Cheguei lá e foi só começar a fotografar. Por isso, teve alguma piada de forma como os irritei a todos. Sim. E chegaste primeiro, não é? E estamos mesmo já a acabar aqui na reta da meta, João. Ia-te só perguntar se ainda te consegues divertir a tirar fotos ou outras coisas quando estás a passear, a andar pela rua, ou estás tão focado nos carros que já ignoras tudo o resto? Digamos. Eu ainda tenho algumas fotografias por aí. Às vezes, sai com a máquina. Gosto de levar a máquina. Outras vezes, gosto de deixar em casa porque, sinceramente, quando estou em casa é esquecer o material todo. Está do lado. Mas, quando sai com o meu carro, principalmente, estou sempre com a máquina atrás fazer fotografias ao meu carro, etc. E é o que eu mais gosto de fazer depois como hobby quando estou em casa é espacer e dar uma volta. Olha, João, muito obrigado pela tua simpatia e por teres estado aqui connosco a partilhar a tua experiência. Que ainda é curta, mas é já muito interessante e já com muitos checkpoints relevantes, não é? Por isso, desejo-te muita sorte para o resto da tua carreira e de certeza que vamos falar em breve também. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Luê, também. Tua oportunidade. E é isso. Falaremos em breve. Ok, João. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Adeus. Quanto a nós, despedimos-nos também aqui. Fiquem atentos porque regressarei com mais um apaixonado por este mundo. E é só. Até já.